Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn no 12º episódio da nossa série, né? Eu fiz algumas alterações aqui na área aqui da onde eu tô gerando energia, tô no finalzinho de uma seca, ciclo 55, dia 22, é... Então eu tô sem energia aqui, né? Eu coloquei aqui pra fazer livros aqui nessa área aqui, ó, tá? Eu coloquei pra fazer os livros aqui, é... Separei ali dois lugares pra produzir o livro, mas só vai começar a produção de livro quando eu tiver água, tá? Só que tem um detalhe aqui, é... fazer essas barragens aqui, é... é uma tarefa muito extenuante, é muito difícil, é muito complicado você fazer, é... É... essas barragens aqui, é muito demorado, né? É muito demorado porque os castores, eles vêm aos poucos, eles vêm construindo, é... devagar, entendeu? Então eu tenho que esperar eles chegarem até lá pra construir... Eu troquei de lugar aqui, tá? Eu tirei o centro da cidade daqui e passei pra cá, ó, tá? Então agora eles conseguem chegar até lá na outra ponta lá. É... mas tem um detalhe, tá? Quanto a parte aqui das pontes, eu coloquei essa ponte aqui que eu queria fazer um teste, né? Então, é... as pontes, você não consegue de fato construir, é como se fosse a escada, né? A ponte. Você não consegue construir nas laterais. Tá vendo, ó? Se eu tentar construir na lateral, não consegue. Mas tem um detalhe, embaixo da ponte você consegue, tá? Então, se a gente construir pontes acima das represas, se a gente construir as pontes, né, as partes de andar acima das represas, a gente vai conseguir construir toda a parte de baixo tranquilo. Então, pra acelerar esse processo, parece que a melhor estratégia é você construir uma ponte acima, tá? Então, em vez de fazer aqui, né, eu vou tirar essa estrada daqui, ó. Vamos remover essa estrada daqui. E aí eu vou fazer aqui o quê? Eu vou fazer só um cara desse aqui, ó. Pimba, né? E vou colocar uma ponte a maior que tiver. Aqui, ó. Depois a gente só deleta. Então, deixa, né? Não tem problema. O importante é a barragem, né? E aí faz assim, ó. E aqui coloca uma escada aqui, né? Porque senão dá ruim, né? Aqui coloca uma escada aqui, ó. Assim. E vamos aumentar essa prioridade aqui de construção. Né? O que que isso aqui vai causar? Isso aqui vai fazer com que todos esses quadrados aqui abaixo, aqui, ó, fiquem disponíveis pra construção. Só que é o seguinte. Eu fiz essa lateral aqui, ó, pra ver até onde os meus castores vão. Deixa eu clicar aqui, ó. Eu tô com a velocidade diminuída. Deixa eu até colocar na velocidade 2 aqui. Porque a velocidade 3 o jogo tá lagando demais, tá? Eu vou pôr aqui pra vocês verem o que acontece. Tá? O jogo começa a dar umas travadas braba aqui. Mas vamos ver. Vou tentar deixar assim pra gente ver. Tá? Então, mostrando aqui, ó. A gente consegue chegar até aqui, ó. Tá? Com esse caminho que a gente tem aqui atualmente. A gente consegue chegar até aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar usar esses meus castores aqui, ó. Pra fazer essa construção. Eu até posso mudar o... Ó, o jogo já deu uma travada aqui. Eu até posso mudar esse meu centro da cidade e puxar ele mais pra cá. Né? Se eu puxar ele mais pra lá, pro lado de lá, pro lado da construção desse dique, o que que vai acontecer? Essa parte de cá vai ficar inacessível. Mas aqui eu praticamente só tô plantando árvores, né? Desse lado de cá. Então, eu posso simplesmente cortar esse caminho aqui e transformar toda essa área aqui, ó. Pra que esse centro da cidade aqui... Ó, tá vendo? O jogo tá lagando, ó. Tá lagando pra caramba. Deixa eu diminuir pra velocidade 2 aqui, que já dá uma melhorada já. Tá? Então, é... Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou puxar o centro da cidade pra lá. Aí essa área de cá vai ficar inacessível. Provavelmente até aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma área aqui pra eu poder construir o meu centro da cidade mais ou menos aqui, ó. E aí eu vou subir essa lateral aqui pra poder... Ih, tão com sede aqui porque tem água aqui, não tem? Deveria ter. Deveria ter. Cadê a água? Bom, eles beberam água porque ficaram sem sede, então tá tudo certo. Né? E esse centro da cidade aqui eu trouxe um monte de castor pra cá. Ah, é, tá. É porque eu trouxe o máximo de castor que podia trazer pra cá, que era 16. Mas eles tão vindo aqui e tão construindo na manhinha. Então, eu vou tentar acelerar esse lado aqui, ó. Acho que se eu passar o centro da cidade pra cá, Eu acho que dá bom. Eu vou tirar esse cara daqui, ó. Vou tirar um desses templos aqui, que eu nem tô usando todos. E vou remover esse centro da cidade daqui. Será que acontece se eu remover ele direto? Vamos ver. Vou deletar pra ver. É, eles continuam trabalhando normal, né? Não deveria. Não deveria ficar... Ah, não. Não fica normal, não. Tá vendo? Tá tudo desempregado. Tá tudo desempregado. Vou colocar o centro da cidade aqui agora. Aqui. E aí volta todo mundo a trabalhar. Né? Eu preciso ver as minhas bombas d'água, se eles vão chegar nas bombas d'água. Ó, tá vendo aqui, ó? Em termos de acesso aqui, ó. Eles já perderam acesso aqui a um monte de lugar aqui, ó. E esses caras aqui ficaram presos aqui? Peraí, deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Eu preciso fazer um caminho pra facilitar essa passagem aqui, ó. O problema aqui, ó, é que eles tão dando essa volta. Antigamente eles saíam daqui e vinham pra cá, né? Então eles perderam acesso a maior parte das coisas aqui. E ficou 28 castores desse lado aqui. Deixa eu ver o meu distrito 1 que aconteceu. Ah, agora ele é o distrito 10, né? Os castores ficaram espalhados. Não esperava que isso ia acontecer, não. Deixa eu ver aqui. Esse distrito aqui ficou com 27. Do global, 211. O distrito 3 ficou com 135. Meu Deus do céu. Não, peraí. Vamos transportar aqui. Migrar. Pro distrito 10. 100, né? 35 lá tá bom. Aí migra 100 pra cá. E aí tá diminuindo ali a taxa de desemprego, ó. Os desempregados tão assumindo os postos. Eu preciso que assumam as bombas d'água. As bombas d'água são as mais importantes. Onde é que elas tão mesmo? As bombas d'água tão aqui, ó. Aqui. Beleza. Tem caminho, ó. Lá, tão assumindo as bombas. Isso é o mais importante. Né? A bomba d'água. Aqui eles têm acesso a toda essa área aqui, ó. Sem emprego. Tá renovando de novo. Tá voltando ao normal. Aí, zero sem emprego. Só que não voltou todo mundo, né? Voltou só os 100 mesmo. Ficou quantos aqui? Peraí, peraí que tá dando zica aqui, mano. Deixa eu dar uma pausa aqui. Esses caras tão com sede porque não tem espaço suficiente pra eles. Tem 26 aqui. Mas tem alguém na bomba? Tem alguém na bomba. Beleza. Onde é que foi parar o restante? 26 aqui nesse distrito. Não. 27 aqui nesse distrito. 28. Ah, tá. Esses daqui tão errados, ó. Esses daqui não era pra ter nenhum castor aqui. Migrar população. 28. Pro distrito 10. Migrar. Aí, era esses que tava faltando. Vamos ver agora. Beleza. 26. 27. Esse aqui é o meu distrito lá de baixo. Esse aqui, ok. Tá certo agora. Eles tão presos aqui. Eu não entendi o que aconteceu com esses aqui, que eles tão parados aqui. É, não foi uma boa ideia, não. Opa, peraí que eu vi do castor... Ah, não. Aqui é os que tão trabalhando lá em cima. Eles tão dormindo. Tá no horário de dormir. Acho que eles tão parados lá porque tá no horário de dormir. Acho que depois que eles acordarem, eles vão sair daqui. Vão ir tomar água, comer. Deu uma queda brusca aí na alimentação, né? Olha lá. Beleza. Isso aí, ó. Aí, voltou todo mundo pra casa. A seca terminou. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui, senão o jogo fica travadão. Olha lá, eles tão indo comer e beber, ó. Voltou ao normal? Acho que sim, né? Olha lá, eles indo trabalhar. Eles já tão indo refazer aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ir até o final agora disso aqui, ó. Provavelmente sim, tá? Então, aproveitando isso, o que que eu vou fazer? Eu vou construir uma subida, né? Pra chegar até lá em cima. Porque aqui eles não vão conseguir construir, que eu não tenho bloco de metal aqui, ó. Eu não trouxe bloco de metal pra cá. Trouxe explosivo, trouxe um monte de coisa, mas não trouxe bloco de metal. Então, eu vou usar essa parte daqui de baixo aqui pra fazer isso. Só que primeiro eu tenho que subir até lá, né? Então, eu vou fazer aqui do lado aqui, ó. Vou aproveitar esse espaço que eu tenho aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Um, dois, três. Aí, aqui. Um, dois, três. Aqui também. E aqui também. Aí, aqui, eu coloco um triplo, né? Aí, eles conseguem subir. Ah, não conseguem porque a escada tem que fazer uma volta, pelo menos. Isso é um saco, né? Acho que eu vou subir por aqui, então, ó. Deixa só esses castores pararem de trabalhar aqui embaixo aqui, porque não vale a pena ficar trazendo eles pra cá. Deixa eu cancelar essas construções aqui. Cancela essa área aqui. Aí, cancela aqui. Pode voltar todo mundo. Nossa, eles estão indo até lá. Nossa, pera aí. Deixa eu tirar essa rua aqui. Porque senão eles realmente vão até lá. Pronto, pode voltar. Agora, eles não vão mais lá porque não tem mais caminho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu acelerar aqui. Chega, gente. Pior que eles vão construir essa parte aqui de cima aqui também. Aí, deixa eu ver se tem mais castor aqui. Pera aí. Não. Então, vamos deletar isso aqui pra ele não descer. E aí, eles já param de vir pra cá. Né? Isso aqui era um teste que eu tava fazendo pra ver se eles aceleravam o processo. Só que como eles constroem mais rápido por cima, né? Acaba desacelerando aí todo o processo, né? Deixa eu remover essa escra... Pera aí. Deixa sair todo mundo daqui. Saiu todo mundo. Saiu. Não tem mais ninguém. Remover essa escada. Aí, beleza. Vamos lá. Dá o play aqui. Agora vamos começar essa construção. Vou cancelar essa daqui. Não vou mais usar essa daqui. Tira isso aqui. Senão eles vão construir mesmo. Aí, vamos lá. Vamos começar o projeto. Então, uma escada dupla aqui. Uma tripla aqui. Outra tripla. Outra tripla. Aí, uma tripla aqui. Uma dupla aqui. Uma normal aqui. Na verdade, aqui poderia ser mais uma, né? Aqui, aqui e aqui. Aí, beleza. Subir. Uma normal aqui. Já tá chegando lá. Rapidinho eles constroem isso aqui. Acho que isso aqui é o suficiente. Tá, eu só vou precisar fazer a entrada ali por trás, né? Então, deixa eu remover essa parte aqui, ó. Isso é muito ruim eles não entrarem pela lateral da escada, né? É ruim demais isso. Aí, beleza. Aqui já deu. A gente coloca a escada aqui. Pra eles subirem. Beleza. E coloca a rua aqui. Pra eles chegarem lá em cima. Espero que dê esse caminho aqui. E vamos aumentar essa prioridade aqui, ó. Acelerar o jogo. E aumentar essa prioridade de construção. Pronto. Aí, agora... Só deixar rolar. Depois eu coloco aqui um... Um divisor aqui, ó. De distritos, né? E aí eles vão passar a construir a partir daqui, ó. E aí, aqui, continuando. Enquanto eles vão construir toda aquela parte lá de trás. Deixa eu tirar essa rua daqui. Não preciso mais dela. Agora, aqui, o macete é o seguinte. A gente tem que construir um dique e uma ponte, né? Um dique e uma ponte. Nossa, o jogo tá travadão. Peraí, deixa eu diminuir a velocidade só pra construir. Aí. Na velocidade 3 não tá dando, tá? Aí vai um dique. E uma ponte grande. Aí mais um dique. E mais uma ponte grande. Aí eles vão ter acesso tudo de uma vez embaixo. Ó, chegando aqui no final aqui, um dique. E... Não esquece que a ponte grande, ela vai ferro, tá? Essas três últimas pontes aqui, ó. Elas usam ferro, tá? E essas pontes aqui, não. Essas daqui só vai madeira, só. Então, se você quiser fazer caminhos menores aí que só vai madeira, você usa essas três primeiras aqui. Se você quiser fazer mais distante, você tem que usar essas daqui. Aqui eu só vou poder ir até... Não. Meu menos um. Que é só dois de distância. Porque aqui tem que ter um dique pra eu continuar essa construção pro lado de lá. Né? Mas eu acho que indo até aqui por enquanto, acho que já ajuda bastante. Ó, como eles já estão construindo aqui já, ó. Acelerar aqui. Vamos deixar eles construirem essa parte. Aí, perfeito. Eles já estão chegando aqui pra finalizar. Deixa eu até diminuir a velocidade aqui. Então, aqui eu vou tirar essa rua. Certo? E aqui eu nem preciso pôr o portal, mas eu vou pôr só pra, né? Aqui vai o portalzinho. Certo? E aqui vai uma rua. Assim. Aí, beleza. Agora eu tenho acesso através desse cara aqui pra construir toda essa parte superior aqui. Então, vamos aumentar a prioridade de construção dessas pontes aqui agora. Tá? Lembrando que eles sempre vão ter que construir todos os diques, né? Só que já vai acelerar bastante o processo porque vai ficar disponível todos os blocos abaixo. Tá? Essa é a diferença de fazer isso aqui. Sai um pouco mais caro? Sim, sai mais caro. Porque quando a gente demole as construções, infelizmente, não retorna os recursos. Pelo menos, por enquanto, não tá retornando ainda, né? O jogo tá sendo atualizado. Tá, aos poucos, o jogo tá indo. Teve uma atualização. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a velocidade. Já faz um tempinho já. Provavelmente, quando sair esse vídeo aqui, o pessoal já vai estar sabendo. Mas só pra ficar, né? Claro aí, na parte aqui de decoração. Aí, ó. Nem pesquisei ainda. Lançou mais três tipos de cerca, ó. Mas é só decorativo, tá? Uma cerca de madeira, uma cerca de tábua. Né? Uma cerca de tronco, né? Uma cerca de tronco, uma cerca de tábua e uma cerca de ferro. Tá? Deixa eu até deixá-las liberadas aqui. Beleza? Mas de novidade, assim, mesmo. É só coisa que foi alterada no jogo. Algumas mecânicaszinhas. Coisa imperceptível. Mas eles estão realmente empolgados aí com o desenvolvimento do jogo. Vamos acelerar aqui agora. Deixa eles construírem essa parte aqui. Bom, tá funcionando, né? Tá dando mais certo do que eu esperava. Estão conseguindo ali fazer o trabalho da maneira que eu queria. Só que eu tive que fazer um desvio aqui emergencial, né? Porque quando eu tirei esse cara daqui, dessa posição aqui. Eles perderam acesso a maior parte aqui dos meus... É... Dos meus... Depósitos. Então eu perdi acesso a muita... A muito recurso. Então eu perdi acesso a quase toda a minha madeira. Tá? Quase toda a madeira ali minha foi pro saco. Eu só consegui acesso de novo aqui a quase duas mil madeira. Porque... É... Eu fiz esse caminho aqui, ó. Por baixo, ó. Eu fiz esse caminho lateral aqui, ó. Ele vem por aqui por baixo. Ele sobe aqui. Eles conseguem entrar aqui. E aí eles têm acesso de novo a essa área aqui. Tá? Mas eu... Eu preciso rever essa minha ideia aí de ter mudado o distrito de lugar. Pra eles construírem aqui... Ó, inclusive eles estão com fome, ó. Mas tem comida. Nessa área aqui tem comida. Eles estão indo comer. É... Eu preciso... Pra construir aqui... É perfeito. Né? Pra fazer a construção aqui do que eu preciso fazer é perfeito. Inclusive as prioridades... Eu deixei dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Porque aí eles vão sempre dar prioridade pra construção da ponte. E do local onde a próxima ponte vai ficar presa. Aí... Ah... Os dicks, né? E a ponte. Os dicks e a ponte. Então eles sempre vão dar prioridade... É... Pra essas partes. E depois a parte de baixo inteira ali... Fica disponível... Pra eles construírem. É... É uma boa ideia fazer isso? Trocar o centro distrital de lugar? Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que seja melhor você fazer outros centros distritais. E você fornecer ali o mínimo necessário pra eles. Mas o problema de você fornecer o mínimo... É que os seus castores não vão ser tão eficientes quanto os castores da sua base principal. Então, tipo... Não tem essa de base principal nesse jogo aqui. Você tem que fornecer pra todos os castores a mesma qualidade de vida... Se você quer ter eficiência total. Então... É isso com os dentes de ferro, né? Com os outros castores lá é um pouco mais simples. Porque... Você vai denominando aí a quantidade de... De pessoas que você quer na sua base. A quantidade de castores que você quer na sua base. Através das casas, né? Então você funda um novo distrito. Leva o mínimo de recurso necessário pra lá. E só faz a quantidade de casa que você quer que tenha de castor. E dá pra eles ali um convívio social. O resto... Eles se viram. Mas eles... Tá dando certo aqui. Tá saindo melhor do que eu esperava de fato. Tá vendo? Eles já construíram toda essa parte de dentro aqui. Enquanto eles estão entregando o material pra construir a próxima ponte. Que eu acho que já vai ser agora. Olha lá. Construiu a próxima ponte. Aí eles já ganham acesso a todos esses dicks aqui. E já começa a construção desses daqui. Já vai vir alguém construir esse dick aqui de baixo. Já deve estar trazendo madeira pra construir ele. Já já. Porque a prioridade dele tá mais alta. Então eles sempre vão priorizar a construção dos dicks e das pontes. E depois que não tiver mais dicks e pontes pra eles construírem. Eles vão construir a parte de dentro. Então eu acredito que seja uma ótima estratégia aí. Mas assim... É... Só pra não esquecer. O ferro do jogo é limitado. Né? O ferro do jogo... Não tem o que fazer, né? Você tem que se virar aí pra pegar o ferro pra fazer esse monte de ponte aí. Do contrário, você vai ter que usar a ponte no máximo. É a ponte de 3 de distância. Né? E a ponte de 3 de distância. Ela não cobre uma área tão... Tão legal assim não pra trabalhar. Olha lá. Tá vendo? Estão fazendo todas as entregas. Já estão aqui. Não estão? Olha lá. Ó. Já estão fazendo essa parte de cima aqui. Isso aqui seria uma coisa que demoraria muito pra ser construída da maneira que eu tava fazendo antes. Então, eu vou começar a fazer assim a partir de agora. Então, com uma próxima base aí, eu já sei como construir as minhas barragens de uma maneira mais rápida, né? Pesquisa a ponte e faz por cima a ponte direto e depois faz os dicks por baixo. É muito mais rápido mesmo, tá? Muito mais rápido. Façam isso. Se você ainda não tá fazendo, faça. Olha aí que beleza, ó. Deu absurdamente bom isso daqui. Estourei aqui com essas pontes aqui, mano. O bagulho... Nossa, deu uma... Deu uma... Uma agilizada no processo de construção do... Do dick que não tem nem como comparar com você tentar construir o dick de coluna em coluna. Não tem nem como chegar perto de comparar. Olha isso. Olha a velocidade que eles tão fazendo isso aqui. Ó. Se fosse pra fazer da maneira normal, provavelmente eu estaria mais ou menos nessa coluna aqui ainda. Porque os castores, eles só entregam o material do local onde tá disponível pra construir, né? Então, eles não deixam o material já entregue pras construções futuras. Eles só entregam o material em construções que já tem a fundação pra serem levantadas. Faz sentido, né? Faz sentido. Não tô criticando aqui essa maneira. Mas... Olha aí que beleza. Agora sim. Agora a gente tá desenvolvendo legal. Só que tem um detalhe, né? É... Eu ter colocado o centro da cidade... Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Porque senão a gente tá lascada. Eu ter colocado o centro da cidade aqui... É... Me causou o problema de eu perder acesso aqui... A maior parte dos meus armazéns aqui embaixo aqui, ó. Tá? Então os meus castores só tão chegando até esses armazéns aqui da ponta aqui. E eu consegui fazer os castores chegarem até essa padaria aqui pra eles voltarem a produzir pão. Então eu voltei a produzir pão aqui no Distrito 1, né? Caso você esteja com dificuldade de conseguir ver como é que... Por onde os castores estão chegando em determinado local na sua base... Essa barrinha aqui, ó... Ela mostra... Além dela mostrar as... É... Os layers, né? As camadas da sua base... Você pode segurar aqui o botão esquerdo aqui, ó... E pôr pra baixo e pra cima, ó. Tá vendo? Aí você consegue visualizar melhor aonde você quer. É que nem aqui, ó. Pra eu conseguir ver aqui melhor, é só eu deixar na camada 9 aqui, ó. Aí eu consigo ver exatamente por onde eles estão chegando. E eu consigo ver também que eles não conseguem alcançar essa padaria aqui, ó. Olha lá onde é que para a rua. A rua para nessa padaria aqui, ó. Mas beleza, pelo menos uma padaria eu consegui voltar a produzir pão. E o pão eles produzem até que rápido, né? Então... Pelo menos aqui eu consegui recuperar essa parte inteira aqui, ó. Então a gente tem acesso a praticamente tudo aqui, ó. Só uma coisinha ou outra que não tem. Né? Mas aqui tá... Já melhorou bastante aqui a minha situação aqui. É... Nessa parte. Vamos voltar aqui ao normal. É só apertar nessa setinha aqui. Volto ao normal. É... Enquanto eu tava gravando esse episódio aqui... Nessa aí uma atualização. Agora mudou a maneira como... É... São feitos os... Os saves, né? Do jogo. Mudou completamente. Agora é dividido por assentamento. Então você cria um nome de assentamento. Mudou a extensão do arquivo. Então o arquivo agora ficou menor também. O arquivo de save game ficou menor. É... Teve várias correções de bug e tal. Mas eles ainda não mexeram na parte dos armazéns. Pelo menos por enquanto ainda não foi mexido, tá? O jogo vai começar a ficar bem interessante mesmo. Quando eles resolverem esse problema aí dos armazéns. Né? Porque o fato de você determinar que só um item pode ir pra determinado armazém. Tá atrasando um pouco ainda. Né? Mas não tem problema. A gente faz um monte de armazém e banda armazenar tudo lá. Depois eles resolvem isso aí. Isso aí não estraga o jogo não. Só... É... Eles também mudaram. Acho que aqui embaixo aqui na parte do... Da decoração. Deixa eu ver se eu ia aqui. É, eles disseram que tinham mudado alguma coisa aqui embaixo aqui. Mas eu não li direito o patch note. Mas dizia que tinha separado decoração e... É, pra mim ainda tá misturado aqui. Decoração e estética ainda tão misturado. É, talvez eu não tenha lido o patch direito. Mas se eu não me engano o patch quando eu li tava escrito que eles tinham separado a decoração da estética. Bom, eles continuam aqui a construção. Eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Porque eles ainda vão demorar bastante pra fazer essas construções aqui. Você pode ver que passou mais ali mais uns 3 ciclos mais ou menos. Mas quais são as considerações que eu vou fazer? Inclusive eu coloquei mais incubadoras, né? Então aumentou bastante minha população aqui. E minha madeira começou a sumir, né? E a comida também. Eu só tenho mais 1.400 batatas, ó. Fora as bagas. Então a cenoura já não deu conta, né? Que essa quantidade de população que eu deixei aqui. Nessa tem 73 sem emprego, ó. O ideal seria eu começar a movimentar uma galera já pra cá. Ó, pra eles continuarem essa construção aqui, ó. Que já tão indo já bem longe, já. Vamos trazer pra cá mais 16. É, mais 16. Pra cá pro distrito 9. Então eu vou lá no distrito 10. Vou migrar a população. E vou migrar pro distrito 9. 16 de população. Migrar. Aí, eles vão assumindo ali o que tem pra assumir. Cabana de construtor, beleza? Aí, agora eles continuam os trabalhos aqui que tem pra fazer aqui. Que é construir essa parte aqui. Quais são as considerações que eu vou fazer aqui? É o seguinte. Mudar o seu distrito inicial de local. Quer dizer, mudar o distrito de local não é uma boa ideia, tá? Principalmente se você não fez nenhuma preparação. Se você ainda faz alguma preparaçãozinha, ainda beleza, né? Mas no meu caso aqui eu fiz na loucura, né? Falei, ah, vamos mudar pra ver o que acontece. O que aconteceu foi o seguinte. Eu perdi acesso a maior parte da minha produção, né? Que tá aqui desse lado aqui, né? Eu consegui acelerar bastante a construção desse lado aqui. Então, ó, tá vendo? A maior parte aqui já tá pronta. A maior parte daqui desse lado aqui já foi finalizada. Eu acho que talvez... O ideal mesmo... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que o ideal mesmo é que você... Passa outros distritos e disponibilize nesses outros distritos tudo que tem nos demais. Esse negócio de ficar transportando material entre distritos é coisa muito pontual. Coisa muito pontual. Tipo, sei lá, explosivos, sabe? Engrenagem. Isso aí ainda é ok. Mas, sabe, comida... É bom você produzir no seu próprio distrito. Comida, água, sabe? Recursos básicos. Recursos de trabalho, né? Que nem, por exemplo, madeira. Minha madeira eu detonei, minha madeira. Tô com 700 troncos aqui de madeira só no distrito principal. Por quê? Porque eu perdi acesso aqui a maior parte aqui do... Da minha reserva aqui que eu tava coletando madeira. Então isso aqui é tudo madeira que tá parada lá porque eu não tenho mais acesso. Eu poderia tirar com esse daqui, com esse distrito? Sim, eu posso tirar com esse distrito. Só que é o seguinte. A madeira vai ficar aqui nesse distrito. Então eu teria que transportar lá pro outro distrito. Então o ideal mesmo é você ter uma área gigante de florestamento que tenha acesso a ele boa parte dos seus distritos. Esse seria o ideal. Tá? Então tirar o distrito de lugar acho que não foi uma boa ideia. O pior é que agora é o seguinte. Eu trouxe pra cá um monte de ferro. Deixa eu ver. Ainda tem 80 blocos de metal aqui. Eu vou tentar esvaziar esse depósito aqui. Pra eu trazer de volta pra cá o meu... É... O meu depósito. Não, o meu depósito não. O meu distrito. Né? Aqui o restante aqui eles constroem depois. Eles tão vindo ainda trazer aqui. Mas se minha madeira continuasse caindo assim não vai dar não. Né? E ainda falta fechar esse lado aqui. Eu ainda mandei fazer mais essa altura aqui, ó. De blocos. Pra essa água ficar nessa altura aqui, ó. Né? Ficar armazenado água aqui. Então essa área aqui toda vai... Vai ficar verde. Né? Eu não posso subir muito mais que isso. Por causa desse lado aqui, ó. Se eu subir dois blocos aqui de altura essa água de onde ela tá. Aí vai alagar essa parte aqui. E as rodas não vão girar. Então... Talvez seja interessante aí eu evite... Não sei. Vamos ver. Talvez... Eu faça uma saída só. Se eu fizer uma saída talvez mantenha, né? Porque se eu tenho duas... Uma entrada de água aqui. Se eu colocar uma saída de água. A água vai sempre entrar e sair no mesmo rate. Talvez seja viável fazer isso aqui, mas... Vamos deixar mais pra frente. Por enquanto as coisas se tornaram muito demoradas, né? É... Provavelmente eu vou fazer um outro distrito aqui nesse canto aqui, ó. Né? Vou mandar eles construírem aqui... É... Os... As plataformas, né? Fazer um outro distrito aqui nesse canto aqui. Pra que... Essa parte aqui seja construída. Meu Deus. Isso é muita coisa. Não dá. Vou ter que fazer... Eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar. Vou ter que fazer provavelmente... Um distrito aqui, ó. Fazer uma área aqui, alagar umas áreas aqui. Plantar aqui minha própria comida. É... Porque... E depois a gente alaga essa parte inteira. Só pra construir essa parte aqui eu vou ter que fazer um distrito inteiro. Não tem jeito. É muito longe. Esse... A mecânica de alcance de construção dos castores é meio desencorajadora pra você fazer grandes projetos no jogo. É meio... Ó, tá vendo? Tá faltando água aqui. Preciso mandar trazer mais água pra cá. Mas enfim. Vocês entenderam, né? As pontes são muito boas pra acelerar o processo de construção. Inclusive, isso aqui não estaria aqui ainda. Né? Se eu estivesse usando o método que eu tava usando antigamente. De deixar eles ir construindo aos poucos. Né? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aí... Não sei, cara. Vou ter que provavelmente fazer um distrito aqui, ó. Nesse ponto aqui, talvez. Então, quanto mais pra lá, melhor, né? Como eu tenho acesso por aqui, ó. Como eu tenho acesso por aqui, eu posso usar essa área aqui pra chegar até um ponto lá mais próximo. E construir outro distrito aqui nessa área aqui, ó. Né? Pra eu começar o fechamento. Começar a tirar essas árvores daqui. Porque isso aqui não vai ser rápido, não. Isso aqui vai ser bem demorado. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Preciso trazer mais água pra cá. A gente se vê no próximo episódio. Cadê as entregas de água aqui? De distrito 10. Tô trazendo água. Deveria tá, né? Mas eles vão levar. A gente se vê no próximo episódio. Ah, acabou minha água. Ah, não. Isso aqui é do distrito. Que susto. Ó. Ó a minha madeira já. 400 troncos, ó. E vai que vai. E minha água também tá baixando. Preciso de mais gente pegando água aqui já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí I feel it in ways you fall